Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O Tomás pediu a Tati em namoro, cara. Fiquei meio confuso, mas ok, né? Fiquei confuso porque eu acho que eles já deveriam estar namorando, né, cara? Pelo menos, no meu ver, assim que eu beijo a boca de uma menina mais de três vezes, pra mim eu já tô namorando. Não precisa pedir em namoro, né? Pô, bagulho cringe do caramba. Vamos lá, gente, vamos lá pra casa ver o que aconteceu. Eu pensei que era casamento, pô, mas não, é namoro mesmo. Fala sério, né, meu? Olha o que, irmão. Amor, não acredito! Amor, que vergonha! Amor, não acredito! Claro que sim! Amor, que lindo! Te amo, mas... Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Amor, não acredito! É muito louco! Solteiro não tem um dia de paz, né? Mas enfim, cara, sei lá, velho. Pra mim, eles já estavam namorando, cara. Pô, se eu, eu, fico com uma menina três vezes e tô com ela, pá, ainda mais eles, pô, que tavam na mesma casa juntos, cara. Ah, que isso, cara. Para, vai falar que não tava namorando, mano. Pensei que era casamento, né, ou... Devia pedir em casamento, pô. Aí seria mais, 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 né? Seria melhor, pô, mas... Cheguei lá pedir em namoro, pô. Puta bagulho de quinta série, hein, véi? Ou é eu que tô quinta série, que acha que beijar na boca, pronto, já tá namorando. Mas, pô, eles tavam morando junto, né, pô? Poderia, sei lá, pedir em casamento. Eu sei que é um mês, mas... A galera hoje, em um mês, casa e separa, pô. Ah, sei lá. Comenta aí, gente, o que vocês acharam aí do pedido de namoro do Tomás? Eu achei cringe pra caramba, cara. É um homem romântico? Ou é oportunista pra querer lá, crafas nos VTzinho? Comenta aí. Voltamos mais tarde com mais vídeo, hein? É nóis. Tchau, 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 tchau.